Tô me sentindo numa... numa air fryer. Ah, tá muito calor. Vou gravar igual aquelas tiazinhas, assim? Osneiros! Cadê o Zeca, hein? Vocês viram, Zeca? Eu vi, é isso que eu vim contar pra vocês. A minha análise, a minha... Perspecção... Perspecção é foda, hein? Porra! A minha percepção... Bota essa parte não, só bota o restante. Do ensaio técnico da atual campeã carioca. Ou super campeã, como você quiser falar. A Acadêmicos do Grande Rio. A Grande Rio vem trazendo o enredo sobre Zeca Pagodinho pra esse ano de 2023. Um enredo bem diferente, bem distoante do que foi o Carnaval de 2022. Na cabeça da escola, já na entrada da escola, a gente vê uma escola muito mais leve. Muito mais feliz, muito mais brincalhona. Vem pular Carnaval de fato, sabe? Porque em 2022 a escola veio bem valente. Ela veio bem aguerrida, bem com sangue nos olhos pra vencer, sabe? E 2023 tem essa leveza que o próprio enredo e que o próprio samba pede. Então a comissão de frente veio muito bem, muito bem caracterizada. Gostei bastante do figurino, ele tinha um efeito. Conforme os componentes foram bailando ali, você tinha uma diferenciação de tonalidade na calça. Isso aí dava um efeito bacana pra quem assistia. Uma comissão muito bem marcada, muito bem fiel ao samba. Ela tinha brincadeiras ali no Quintaninha de Erê. Ela dançava gafieira na parte que o samba fala de gafieira. Ela levantava o copo pro povo brasileiro. Apresentou muito bem a escola. Então assim, foi uma comissão que trouxe uma fácil leitura pra quem tava assistindo. Foi de muito fácil assimilação. Qual era o conteúdo que estava sendo passado? Qual era o enredo da escola? O que ela iria apresentar? Gostei bastante. Embora, se vocês assistirem o vídeo postado pela Osner, vocês vão ver que no refrão principal, no momento em que tem a apresentação da escola assim pela comissão, no refrão principal, um dos integrantes ali da comissão, ele dá a virada pro lado errado, mas ele logo se corrige e aí dá pra ver distantemente porque o tom das cores na camisa, acho que na frente era vermelha, atrás era verde, ou o contrário. E tá tudo certo. Claro que se fosse um desfile principal, se o jurado visse isso, provavelmente poderia canetar. E um ponto bacana também dessa comissão foi a brincadeira que eles fizeram com o boneco do Zeca, né? No final da apresentação deles, eles chamam o Zeca na parte do Cadê Você, dão um abraço ali na comissão e aí ele começa a dançar o Kitandinha Gerê junto com a comissão. Isso ficou bacana demais, foi uma interação que levantou a Sapucaí. Então, pro ensaio técnico, eles levaram uma apresentação muito bacana, muito empolgante. Passada a comissão de frente, vem o primeiro casal de Mestre Sali Porta e Bandeira. Porta e Bandeira? Ah, é foda. Passada a comissão de frente, vem aí... Vem aí... Passada a comissão de frente, vem o primeiro casal de Mestre Sali Porta e Bandeira. Eles começam uma apresentação muito técnica, com passos firmes, com rodopios firmes, uma segurança muito bacana de se notar. E aí, conforme a apresentação vai rolando, eles começam a se soltar mais e começam a ter mais trocas com a letra do samba. Então, vocês vão ver um casal que eles brincam muito com a letra. Eles fazem passos também remetendo a letra. Então, a parte do Tempato A, pra proteger, eles fazem uma dança bem bacana. Quem tem o Santo Poderoso Keogum... No Kitandinha de Ere é o ápice, que eles começam a pular, a saltitar... E aí, fica um negócio leve. Você vê que eles mesmos estão curtindo a apresentação deles. Eles estão se deviciando daquela dança. Então, isso fica muito nítido. Fica bonito a beça. Então, é uma apresentação digna de palmas. Tiraram onda. Foi bonito pra caramba. Passado isso, a escola vem quente. Não se esperava diferente da atual campeã. Não se esperava diferente com o samba que tem também. Vem a bateria do Mestre Fafá. É um show à parte. É uma bateria que dispensa comentários. Muito bem cadenciada. É muito bom de ouvir. E é uma bateria que eu acho que encontrou o ritmo certo pra esse samba. Ela não é nem tão acelerada. E ela também não é tão cadenciada. Ela conseguiu imprimir um ritmo que ficou perfeito. Perfeito pra harmonia da escola. Então, o Mestre Fafá tá tirando onda. As bossas muito bem executadas. Tanto a quitandinha de erê como a bossa que vira pro refrão principal. É muito bem executada. Você consegue escutar os instrumentos da bateria. E aí, eu já puxo um gancho pro carro de som. É preciso rasgar elogios pra esse carro de som da Grande Rio. De longe, é um dos carros de som que eu mais gosto aqui do Carnaval Carioca. É muito bom. Eu falo na pessoa do Evandro Malandro, mas a gente sabe que tem um time por trás disso. E todo time tá de parabéns. Porque é muito bom. Nessa paradinha, por exemplo, que vira pro refrão principal. É a parte que a bateria dá aquela desligada. O carro de som também dá aquela desligada. Começa a tocar aquele pagode maneiro pro paneiro ali. E aí, o Evandro começa a puxar aquilo sozinho a partir do Zeca. Levante o qual para o povo brasileiro. E aí, quando ele termina, vem a bateria com tudo junto com o carro de som com toda a força ali. Deixa a vida me elevar. Cara, isso tá muito bom. É esse o caminho. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde desviar. Esse é o caminho correto. O carro de som da Grande Rio, junto da bateria, tá fazendo um trabalho impecável. E aí, quando você tem um samba bom. Você tem uma bateria impecável. E um carro de som monstruoso como esse, você facilita em muito o trabalho da harmonia. Então, a escola veio quente. A escola veio cantando samba. Conforme as bossas iam acontecendo, a escola voltava a inflamar mais ainda. Porque conforme vai passando o andamento do desfile, você nota que o canto tá alto. Mas, às vezes, falta a empolgação. E aí, essa empolgação vem através das bossas, através do carro de som, chamando a escola. Então, um ponto que me incomoda um pouco nesse ensaio. E aí, olha, eu não poderia ser jurado de evolução, porque ou eu sou muito chato, rabugento, esse ponto. Ou, de fato, eu tô vendo o negócio que tá claro ali na minha frente. A evolução da escola fica um tiquinho comprometida. É perceptível já pro final do desfile. A escola passa bastante e aí você nota que a escola, ela dá uma estagnada. Ela dá uma parada e fica praticamente parada, caminhando a passinhos de formiga. Por quê? É preciso falar e ter uma atenção ao seguinte. A comissão de frente tá tendo uma apresentação que tá durando um samba e meio. O casal de Mestre Salle e Porta Bandeira também. Porque no refrão principal eles saem de cena. Mas, juntando essas duas apresentações, a gente tem quase três passadas de samba. Eu fiz duas, né? A gente tem quase três passadas de samba aí. E isso segura a escola. Isso atrapalha na evolução da escola que tá vindo num andamento bacana. E o normal é você ter uma passada pra comissão e uma passada pro casal. Então, ao total, duas passadas de samba, onde você fica com a escola parada pra que eles possam se apresentar. Quando demora três passadas, isso já começa a incomodar. Então, a gente ali da arquibancada conseguiu notar a escola, deu uma parada. E aí, eu não sei como é que vai ser isso no desfile, se foi só a apresentação pro ensaio técnico. Porque, de fato, o da Grande Rio demorou um pouquinho mais a comissão. Porque chamou o boneco do Zega pra fazer a interação e tudo mais. Então, eu não sei exatamente qual é a ideia de cronometrar a apresentação da comissão e do casal. Mas o que foi no ensaio técnico ficou bastante longo. Então, isso segurou ali a escola e eu tô acreditando que seja por isso. Porque, além dos tempos das três passadas de samba que eles param pra se apresentar, eles vão andar lá na frente e não é automaticamente que aqui no Setor 3, por exemplo, na primeira cabine, eles vão andar. Eles vão andar lá na frente e aí vai, 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 até chegar o momento dessa galera andar. Então, eu acredito que, pra evolução, isso possa ser uma atenção, um alerta aí pra escola ficar ligada e cronometrar direitinho como é que vai fazer esse andamento. Tirado isso, a Grande Rio passou muito bem. A Grande Rio mostrou que vem defender o bicampeonato da escola, mostrou que não tá pra brincadeira. E o que se espera da Grande Rio é um desfile à altura de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é necessário, Zeca Pagodinho é samba, Zeca Pagodinho é cultura, Zeca Pagodinho é amor, Zeca Pagodinho é empatia, compaixão, Zeca Pagodinho é música, Zeca Pagodinho é tanta coisa. Mas, principal de tudo, Zeca Pagodinho é samba. Então, eu acho que é necessário sim, o Enredo acertaram, bacana demais. E, um ponto bacana que eu, como sambista e como um fã de Zeca Pagodinho, posso falar pra vocês, hein. Sensacional a sacada de distribuir cerveja antes do ensaio. Pô, pena que eu não tava na frisa, mas ó, quem tava e conseguiu pegar, show de bola. Isso aí tu já ganha arquibancada, e isso é muito Zeca, né. Isso é muito Zeca, esse carisma que o Zeca tem de ser ovacionado em qualquer lugar que ele chegue. Então, só foi mais um mimo que a Grande Rio deu na arquibancada pra quem tava ali pra assistir os desfiles. Que a Grande Rio possa fazer um excelente carnaval, embora a posição dela seja um pouco traiçoeira, né. Na segunda de domingo, já quase que abrindo o carnaval logo após o Império Serrano. Mas, isso aí acredito que não vai atrapalhar, não. A escola vai fazer o que ela sabe, é uma escola muito correta naquilo que faz. Então, a gente torce pra que seja um desfile à altura de Zeca Pagodinho. Que ele possa ser, mais uma vez, ovacionado nesse desfile. E é isso. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com os teus amigos. E até a próxima. Tamo junto, é nóis.